Outro Olhar Apresentação Kleber Benvenu Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes bom dia pra você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet hoje nós vamos lançar um Outro Olhar como pede o nome do nosso programa para um resgate o olhar da experiência de uma governadora do Rio Grande do Sul, inclusive a primeira mulher a ocupar esse posto e é da Cruzios nosso programa não é de perfil pessoal, vocês sabem mas um governador, uma governadora já é em si um outro olhar sobre a política, sobre o Rio Grande sobre enfim, tudo que nós estamos vivendo e ainda vamos viver um outro olhar sobre a história, o nosso tempo enfim, economista pela USP professora da URGS comentarista de economia da TV deputada federal, ministra do planejamento governadora, tucana hoje presidente do PSDB Mulher que ela própria ajudou a fundar há 25 anos em si é um outro olhar a sua história bom dia governadora bom dia a todos que nos acompanham pela Band e pela nuvem pela nossa internet que é por onde tudo circula governadora, nós temos só 30 minutos de conversa eu queria começar e pedir para a minha equipe aqui para colocar para a senhora para a gente relembrar eu queria já falar lá a gente gosta de política aqui muita gente fala de política com nojinho eu digo, não, eu gosto de falar de política na critério que a nossa empresa também gostamos de falar de política e aí eu queria lembrar desde já a sua eleição para governadora e deixa eu começar por essa lembrança que eu acho que é um dos jingles mais bonitos de campanha eleitoral que foi o seu lá em 2006 quando a senhora ganhou só para a gente relembrar um pouquinho esse som vamos dar uma olhadinha nele no horizonte uma esperança vamos voltar a crescer no nosso querido Rio Grande um novo tempo vai nascer Ieda tem competência tem fibra, experiência junta forças, chama a gente para o Rio Grande e pra frente Ieda com a ETA eu quero te ver levantar essa bandeira a gente pode a gente quer vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Governador, claro quem nos ouve pela rádio está ouvindo não está vendo mas eu quis botar isso para relembrar primeiro porque é uma obra bonita de comunicação e segundo para lhe deixar relembrar daquela vitória eleitoral daquela campanha daquela experiência sabe que começa com a própria campanha e quando a gente diz vai ser um tempo diferente que é o que diz o jingle principal nessa batida gaúcha de fronteira maravilhosa que foi e ela foi feita não com grandes marqueteiros porque eu ouvi já um desajuste com o marqueteiro que eu trouxe na primeira campanha é verdade teve aquilo eu disse olha pode procurar tua turma porque vai ser diferente não é o que marketing acha que deu a ser então até esse próprio jingle ele foi feito com pessoas que se ofereciam para fazer então não foi uma coisa fabricada enfim não foi cara a começar por aí e foi feita com uma equipe da casa então começando com isso começando com a liberdade de uma equipe que se eu gosto de uma coisa é de fazer equipe começando com uma equipe que gostava de estar junta e pegar os seus desafios a campanha ela se desenvolveu toda com desafios impressionantemente novos não foi fácil é só lembrar que houve um desajuste entre os próprios parceiros motivado por alguém de dentro da campanha e aí a gente teve que fazer com que ficasse claro a quem eu estava querendo alcançar que era o eleitor e a eleitora de que ninguém estava mandando naquela candidata mulher que ela queria ser governadora a senhora teve que provar isso durante a eleição todos os dias da minha vida não foi só naquela eleição foi todos os dias da minha vida quando o desafio chegava esperavam alguma coisa que fosse qualquer traço de submissão que nunca teve a gente sabia onde queria chegar a gente sabia o rumo e a vitória ela foi feita com essa soma de partes espetacular esse jingle por exemplo eu via crianças cantando e sacudindo a bandeira quero ver você levantar essa bandeira e muita criança chegava perto das caminhadas da gente então foi uma campanha com menos dinheiro do que as outras surpreendente e me pareceu que o povo gaúcho queria eleger uma mulher para mostrar para o resto do Brasil que rótulo não vale nada que o povo gaúcho é machista por exemplo não elegeu uma mulher antes do que 95% dos outros estados então a vitória foi muito bacana ela foi curtida de uma forma simples e a partir daí foi formar equipe para poder governar formar uma equipe de governo que tivesse coerência com esse modo como a campanha foi feita e a vitória foi conquistada a vitória foi conquistada porque as pessoas quiseram votar naquela mulher então isso daí fez toda uma diferença e foi notícia no Brasil e aí eu queria entrar também resgatar como eu disse na abertura o governo especificamente eu quero lhe ouvir sobre um legado que a senhora foi das primeiras pessoas a catequizar como acadêmica como professora sobre equilíbrio fiscal né déficit zero sobre a importância na vida prática disso né o significado prático disso eu fui secretário de estado de um governo um governo sartori que também precisou refazer os deveres de casa né essa consciência na cultura política que a senhora ajudou a palmilhar definitivamente se incorporou ou ainda às vezes parece um assunto apolítico não se incorporou porque inclusive colocou digamos assim sob cheque aquilo de dizer ela não é política ela é técnica isso ela é uma professora universitária não é esse assunto não é popular né e que história é essa de déficit zero né enfim aqueles preconceitos todos que vinham junto com os outros preconceitos que eu carregava agora eu carregava uma coisa que me autorizava a falar sobre isso que era exatamente a minha experiência de economista e a minha experiência no mundo das comunicações rádio, tv e jornal durante o tempo da hiperinflação então não teve de que eu estava falando do que eu sabia e não do que me mandavam falar em segundo lugar perguntada de qualquer coisa eu podia responder em terceiro lugar eu vinha de uma experiência de formação do governo Fernando Henrique né desde o Itamar Franco com Plano Real e eu trouxe de lá algo que não era conhecido aqui né e se o nome técnico eu puder dar eu dizia que eu ia fazer um orçamento público que fosse conhecido pelos seus programas estruturando transformação programas estruturantes isso é da sabedoria do Plano Real e do governo Fernando Henrique então para colocar aqui para montar o governo que é uma pergunta que você está me fazendo eu tive que colocar dois polos se olhando em relação ao outro eu queria que a secretaria do planejamento e orçamento fosse estruturante e fizesse um orçamento público por programas e ninguém acreditava naquilo não levou em consideração aquilo ficou sendo conhecido mais tarde como por exemplo eu dizia já me ensinaram o Rogério Porto me ensinou de que os problemas do Rio Grande do Sul não são a falta d'água são o modo como ela é trabalhada portanto nós precisamos ter irrigação aquilo subiu uma gargalhada pelo estado inteiro mas eu tinha um programa estruturante de irrigação hoje em dia todos falam sobre isso e eu respondo a tua pergunta a questão do equilíbrio fiscal ficou claro que eu nunca fui de pires na mão em Brasília e nós fizemos tudo o que fizemos com recursos gaúchos eu não tive nada do governo federal nada e fizemos por quê? porque não estávamos pedindo de ninguém para pagar as contas nós fizemos o déficit zero no ano de 2008 ele se completou então esta cultura foi se entranhando na cultura popular de que é bom um governo que cuide das finanças mas cuide das finanças como base para poder fazer todas as políticas sociais para fazer educação para valorizar dar crescimento então sim se incorporou governador e agora eu queria lhe ouvir sobre o governo em si a tentativa de destruição da sua reputação as denúncias aqui e ali uma oposição fortíssima eu até revi uma entrevista sua para o Roda Viva e vi que a senhora proferiu lá uma expressão que me chamou a atenção o mercado do escândalo foi a expressão que a senhora usou então olhando agora para esse processo histórico vivido naquele momento sobre esse aspecto da tentativa de manchar sua reputação o que que fica olha primeiro para a gente que hoje em dia a primeira coisa que a gente faz é uma timeline eu estou começando aqui para chegar ali e deixa eu dizer tudo o que aconteceu no caminho isso pode ser em horas dias meses séculos não é mas o período que eu peguei na política foi um período que se seguiu para mim há 30 anos de economia eu me aposentei como professora universitária com 30 anos de profissão e na crise dos 50 decidi que eu tinha que mudar de vida e mudar era ir para a política não era para uma sala de aula com 40 pessoas nem para uma comunicação para milhões era de fazer as coisas que eram necessárias de serem feitas então nesse timeline na minha experiência política o que aconteceu nesse período foi que aqueles foram os anos do que se convencionou chamar de metodologia de assassinato de reputação você não precisa matar a pessoa mata a reputação na política que ela está morta para aquilo que ela quer fazer na política e eu fui uma das cobaias comigo fizeram experiências de assassinar reputação já com o uso da tecnologia totalmente ampliada já tinha computador pessoal essa coisa toda então eu fiz parte desta geração que sofreu o assassinato de reputação e como é que você enfrenta uma coisa que você não conhece que era aquilo encontrando na verdade no caminho quem como você queira recuperar a política para aquilo maior que ela serve que é fazer o bem comum servir o povo políticas públicas para todos saúde para todos educação para todos aquilo que o primeiro governo do Fernando Henrique fez com primazia que foi dar o bolsa escola pelo Paulo Renato foi fazer a quebra das patentes para tratar o HIV pelo ministro Serra da saúde o melhor ministro do mundo segundo o Gené ela época então a época de transformação era tão grande que na política aqueles que vinham atrás não tinham outra coisa a fazer do que tentar assassinar quem estivesse na frente então essa essa experiência ela é muito marcante vista com o olhar de hoje para trás porque na verdade por exemplo eu acabei em um governo que você perguntou sobre o governo eu tinha dores em todas as articulações por quê? porque eu disse daqui ninguém me tira eu ganhei pelo voto eu vou honrar o voto eu demorei muito tempo para me recuperar fisicamente dos resultados desse tipo de assassinato onde você não vê a facada mas ela vem de todos os lados para além da dor política para além da dor física propriamente dita as cicatrizes que te ficam elas não aparecem mas elas doem na véspera do temporal então há um período de recuperação daquilo que foi o que você disse um período em que se exercitou assassinato de reputação pelo uso de instituições públicas você se lembra que uma parte das instituições federais ministério público polícia federal que era aparelhada por um partido e ao ser aparelhada por um partido político fazia o que era de interessante para o partido e não a sua finalidade ministério público naquele grupinho deixava de cumprir a sua finalidade era útil a polícia federal era útil então o aparelhamento do estado nesse período serviu como ferramenta para o assassinato de reputação como nunca se tinha e a senhora reunia em torno de si e talvez por isso foi vítima disso agora eu que estou dizendo talvez um simbolismo que bugava um pouco aquele outro modelo político porque a senhora até ouvi a senhora dizendo isso a senhora veio do movimento da economia eu vim da mulher que vai na frente eu não vim dos movimentos de mulheres estrito centro feministas o que é para fazer vamos fazer e eram poucas muito poucas então não vinha de movimentos de mulheres e sim de mulheres que vão na frente isso tinha todo um simbolismo a senhora acha que do eu no PT e da Cruz ser a primeira governadora do Rio Grande do Sul e isso nunca foi perdoado sim porque há uma certa característica que se coloca no PT que eles são os donos do bem os donos da verdade não é quando numa campanha eleitoral eu me lembro que num debate que eu fiz para governadora para prefeita foi antes de para governadora eu me lembro que da minha experiência junto à ONU junto a a Ruth Cardoso que 95 comandou-nos para ir para a conferência de Pequim sobre a mulher da ONU depois foi uma grande incentivadora da gente fazer o PSDB Mulher não é como um movimento de levar mulheres para a política e não apenas fazer política para mulheres mas mulheres fazendo política não é então levada por isso levada por esses movimentos eu me lembro de que no debate quando me disseram assim ah mas está dizendo que vai fazer isso em política de habitação vai fazer isso em política e quem é que vai controlar isso eu falei eu vou montar um observatório de políticas sociais é uma coisa que a ONU tem ela tem observatórios fora da ONU para olhar o que a ONU está fazendo dentro da parte institucional de ordem do mundo não é e eu me lembro que o meu contendor do PT deu um salto na cadeira porque aquilo só devia pertencer a eles um observatório de políticas sociais como é que é que é isso todo mundo entendeu porque não era apenas o que eu dizia mas era prática que eu era capaz de ir mostrando em tudo que eu fazia em relação a políticas que eu comandava no governo a primeira mulher quem defende as mulheres somos nós era só você pegar nas diretorias dos partidos como o PT as mulheres eram restritivíssimas não tinha lugar para elas enquanto que nós elegíamos proporcionalmente nós o PSDB a cada eleição geral a gente elegia mais mulheres que o PT depois fomos dando que eles foram aprendendo como fazer e quem sabe a gente fosse desaprendendo vamos falar um pouco sobre o PSDB a senhora matucana da GEMA partido histórico e hoje convenhamos pequeno com menor influência na opinião pública Eduardo Leite presidente tentando retomar onde e como dá para resgatar se é que dá digamos a velha matriz tucana e a influência que tinha sobre a sociedade política eu acho que a missão do PSDB de origem de fundamento ela tem a ver com o período histórico em que nós surgimos então o PSDB nasceu na constituinte do Brasil de 1988 tanto é que nós estamos fazendo agora 35 anos em 25 de junho tá aí nasce um partido novo que defende o parlamentarismo que defende em suas fileiras a diversidade né são várias várias versões ideológicas fazendo aquilo na constituinte que se queria fazer que é uma constituição que representa o estado democrático de direito aí nasce o PS fez totalmente sentido naquele período fez naquele período aí vem em 89 o muro caiu em 89 surge o Mário Covas um homem de esquerda dito naquele tempo dizendo assim não para que as políticas sociais rendam é preciso um choque de capitalismo choque de capitalismo que que é isso a esquerda falando em choque foi a frase dele mas um espetáculo agora nós éramos minúsculos naquele tempo minúsculos e a partir daí então veio o Itamar com as suas oportunidades dadas a nós veio o Plano Real em 94 eleição do Fernando Henrique em 94 e aí entram os anos 90 com o governo do Fernando Henrique que o Brasil era um dos oito países mais importantes do mundo porque era o Fernando Henrique era o Bill Clinton Tony Blair não é? então os anos 90 por isso que é o ciclo histórico então nós cumprimos uma função transformadora no Brasil impressionante nos anos 90 falando de equilíbrio fiscal brigando uma linguagem original não era populista de conceder sem saber de onde vem não é? então passados os anos 90 veio o milênio aí nós cumprimos uma outra função no milênio surgiram os objetivos do milênio da ONU os ODS da ONU né? acabaram aquelas conferências como da mulher em 95 e houve então uma agenda agenda 2015 que era do ano 2000 novo milênio até 2015 sujeita a avaliação depois em 2015 uma agenda da ONU agenda 2030 que nós estamos vivendo aí nós estávamos absolutamente em casa nós tínhamos uma visão de que a gente não se transforma sozinha em nenhuma ilha a gente tem que junto com o mundo transformar o mundo escolhendo prioridades bandeiras bandeiras como sustentabilidade meio ambiente igualdade que que é isso da mulher não participar das esferas de poder nas empresas na política em lugar nenhum enquanto que é ela a pandemia mostrou aquela que sustenta as organizações no trabalho cotidiano como foi no caso da pandemia quem é que trabalhava nos hospitais ou no caso da educação quem é que trabalha nas escolas né? a maioria é feita de mulheres porque isso não é representado nos centros de poder quando isso puder ser representado a igualdade nos centros de poder é porque as coisas terão se transformado naturalmente então o PSDB foi absolutamente sintonizado sincronizado coerente fez orquestra junto com as transformações mundiais só que olha o mundo hoje virou não é mais então nem o PSDB pode ser mais um condutor como ficou provado nas últimas eleições a gente virou um partido muito pequeno chamado NANICO não é? então a gente não comanda as transformações mas quais transformações ainda não está claro no mundo tá? então para o PSDB ou seja lá o que o suceder né? o PSDB é um é uma grife mas não é só uma grife é uma história né? tem registro a senhora está propondo uma postura de observação para encontrar a reconexão não e de participação como nós fazemos por exemplo no nosso segmento feminino o PSDB Mulher ele é diferenciado em relação a outros partidos não é? por quê? porque a gente nasceu com a RUT e a ideia de que a igualdade nos centros de poder é a ferramenta assim como o equilíbrio fiscal é a ferramenta para você poder fazer segurança saúde e educação a igualdade nos centros de poder e as empresas estão percebendo isso né? ela 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 uma vez sendo conquistada ela conduz as transformações de uma maneira coerente com o mundo não é uma orquestra desafinada né? então nós com esta base partidária histórica que nós temos a gente não deve escapar daquele legado que a gente tem que é o legado de saber entender respirar ouvir a música entender a arte do momento quando você entende a arte do momento né? então você será um partido por interesse da mãe você será um partido que ajudará a conduzir as mudanças para essa nova fase que a gente não sabe ainda qual é que o mundo vai dar ninguém sabe a senhora falou o PSDB ou talvez o que venha suceder o senhor está falando da federação do MDB com cidadania ou está falando de outra coisa de outro partido? não, nós não vamos fazer federação com o MDB não, não o MDB em primeiro lugar é muito maior em segundo lugar fazer federação conosco nos coloca numa posição a servir e não é o caso então vamos assumir que a gente é pequeno né? vamos nos tratar como pequenos e vamos dizer para onde a gente vai? quem a gente vai? para onde a gente vai? a nossa federação é com o cidadania perfeito governadora para entrar um pouco na análise da realidade depois quero lhe ouvir para concluir sobre economia também mas enfim um pouco dentro desse assunto político hoje se critica muito a polarização e todos os seus problemas que são visíveis mas às vezes eu noto que falta um pouco de autocrítica também que o senhor está exercitando aí também para quem não está nos polos quer dizer se surgiram polos é porque quem não está nos polos também não ofereceu alguma alternativa para a sociedade será que esse foi um problema desses partidos mais de grife não terem terem perdido essa conexão é um pouco isso que a senhora está falando também? na verdade o que empurrou para que houvesse essa essa polarização gigantesca que a gente vê é um desenvolvimento impressionante intenso profundo da tecnologia e que ainda não pôde ir como ferramenta para instituições como partidos políticos então na verdade você está com uma desincronia você está distoando entre uma tecnologia que devia ser abertura para todos com igualdade no caso das redes para o uso das redes para o que não é não é adequado não é bom não é adequado então sempre é assim você você nos ciclos da vida nos ciclos econômicos nos ciclos políticos você tem que destruir alguma coisa para nascer a outra como esse nosso mundo rural do Rio Grande do Sul você sabe né então semente vira flor produto e morre e deixa semente e que deixa vai virar e assim vai né então não não é não é a grife que os partidos não souberam manter é porque elas não tem mais a menor função está escrito ali a última a última prazer zi ent como se diz né acabou o zi agora o que vem por aí requer instituições renovadas e nesse ambiente de também de grito de lacração eu diria até de menos elegância de histrionismo a senhora com esse perfil acadêmico elegante ainda se imagina atuando num cenário assim ou ficou mais difícil que deve dar vontade de desistir também ou não o fazer política ele é muito mais amplo do que digamos ser uma líder partidária né isso não tem mais né ou participar de uma eleição como candidata também não agora fazer política é o meu dia a dia o que eu fiz há cinco anos eu sou voluntária presidente do PSDB Mulher só pra te dar uma ideia 2018 por ser professor economista a gente reivindicava 30% dos recursos eleitorais pros 30% de vagas pra mulheres aí os ministros eles dos tribunais não sabiam como esse dinheiro ia ser distribuído às 11 horas da noite eu fui chamada lá pela Rosa Weber mais duas ou três deputadas pra Rosa Weber no dia seguinte ver se colocava ou não presidente do tribunal se colocavam não ia em pauta os 30% e aí eu mostrei pra ela em cores quais eram os critérios pelos quais o PSDB Mulher ia distribuir os 30% cada cor um critério experiência juventude diversidade quando ela olhou aquilo no dia seguinte nós tínhamos 30% 2018 muito bem elegemos PSDB sete mulheres deputadas federais que é o que tem valor na política da distribuição dos recursos aí em 2020 pandemia o que que eu vou fazer se nós servimos conforme a lei pra mobilizar capacitar eleger e apoiar mulheres na política é pra isso que existe o PSDB Mulher se eu vou fazer isso como é que eu vou capacitar essas mulheres em pandemia cada uma na sua casa então eu bolei uma plataforma digital foi aí que eu aprendi esse mundo maravilhoso passo a passo uma empresa excepcionalmente boa lá de São Paulo e mais minha equipe ao fazer isso aonde acabou esse processo capacitamos 10 mil mulheres e elegemos muitas era eleição municipal vereadoras vice-prefeitas prefeitas foi de tal forma que eu não sei como a ONU soube mas aí o NDI que é o National Democratic Institute que é ali ligado à ONU me chamou pra discutir com duas pessoas uma delas era o presidente das eleições mexicanas ali em 2021 ele queria saber como é que como é que eu vou levar uma eleição e eu vou levar uma eleição no mundo fechado da pandemia e aí um rapaz do Chile que estava nas ruas querendo constituir e aí fizemos um debate entre nós três como é que eu tinha feito eu PSDB Mulher que menininha ali junto ao NDI como é que nós tínhamos feito uma coisa que era considerada de extremado sucesso próprio pra época de 2020 o rapaz hoje é presidente do Chile então com tudo isso ano após ano como presidente do PSDB Mulher voluntária eu nunca parei de fazer política em nenhum sentido e nunca pararei seja em que nível for agora formal institucional isso não tem mais importância entendi eu não posso deixar de lhe ouvir sobre o Brasil e sobre a economia estou na frente de uma ex-ministra do planejamento a gente está aí com pautas de 20 30 anos atrás na economia como é que a senhora está vendo o momento do Brasil especialmente na economia perigoso perigoso em que sentido vem o sinal de perigo que se o motivo ideológico prevalecer sobre o motivo racional e concreto de gerenciar a economia nós vamos viver o que já vivemos que nem algumas propostas que hoje estão surgindo taxar carro elétrico que hoje tem incentivado é um pouquinho isso está completamente fora da prioridade de fazer do automóvel um uso sustentável uso limpo enfim há vários sinais de retrocesso em políticas que não podem voltar a existir um viés estatista claramente questão ideológica eu comando sou eu que mando a economia vai me obedecer não é assim já se provou que não é assim então no campo da economia o que tem que contrapor a esse sinal de perigo é o andamento de algumas reformas por menos completas que elas sejam então um pedacinho a mais da reforma tributária é não voltar atrás na autonomia do banco central é fazer uma política em que não seja uma farta distribuição de dinheiro para os amigos não é não quebrar a regra de transparência que foi colocada para nós no Brasil e que o dinheiro público ele tem que ser transparentemente demonstrado não é então você vai ter sempre dois movimentos um de retrocesso em relação a cada uma dessas coisas e o outro de avanço qual é o avanço não apenas manter por exemplo as regras de transparência mas tentar melhorá-las não apenas manter um sistema tributário minimamente eficiente mas melhorá-lo então na economia creio eu quanto mais o tempo passa menor é a probabilidade do retrocesso prevalecer vai ter algum vai mas ele não ganhará do avanço democracia governadora convivência entre os diferentes espaço para oposição direito à crítica poderes com poderes delimitados a gente está perdendo alguns demarcadores disso ou apenas é uma circunstância histórica com certeza sim com certeza sim há uma crise na valorização da democracia no mundo inteiro o que leva a que se levantem defensores da democracia propondo ações que não é só querer democracia e fazer discurso é agir democraticamente eu dou sempre o exemplo do PSDB Mulher quando houve essa polarização no Brasil houve uma tentativa interna do grupo de mulheres em que essa polarização também fosse visual nós estamos aqui para defender uma participação maior da mulher na política toda a sua diversidade então não me interessa saber se é bolsonarista celulista o que me interessa saber é que a gente defenda um conjunto de bandeiras que levem a organização da sociedade a momentos cada vez mais democráticos e não cada vez menos democráticos então eu sempre funcionei lá dentro por conselhos era um conselho editorial um conselho político em que cabiam todas as opiniões e a decisão ao final era uma decisão peneirada então a democracia é alguma coisa que se faz na prática dentro de casa no hospital na escola e é preciso para que esse retrocesso também não prevaleça muita coragem de denunciar quando é preciso e de propor quando é preciso também então a democracia é um valor sob juízo e com cada vez mais qualificados defensores também então eu não pararei de lutar exatamente por isso eu acho que tem que ter aqueles que acham democracia um valor e não um discurso era isso que eu queria encerrar eu ia perguntar à justiça primeiro que eu lhe vejo bem a senhora está bem e segundo também disposta a continuar contribuindo é isto? é agora um pouco diferente nunca nunca da mesma forma por exemplo sempre o que me levava a minha tomada de decisões era se preciso sacrificar o bem pessoal pelo bem comum eu sempre na frente trabalhando a favor dos outros né eu quero trabalhar a favor de mim eu quero na verdade continuar a deixar um legado por exemplo estou escrevendo um livro mas esse livro não relato né eu espero que seja como os bordados que eu estou fazendo os quadros que eu estou fazendo eu começo de um jeito e no fim o instintivo ele o que sai é diferente é uma obra de arte por menor que seja não estou falando a obra de arte não é a mesma coisa eu estou escrevendo um livro bordados e pinturas é é bordados pinturas e livro agora eu estou escrevendo um livro que eu quero que flua da minha experiência flua um relato que não seja um relato histórico né uma estrutura acadêmica mais solto não flua mais ou menos que nem teu programa é assim qual é o tema qual é o tema eu quero colocar aquele tema de uma maneira não muito formal né eu quero que flua né então esse é o livro que eu estou escrevendo baseado nos estudos que eu estou fazendo sobre neuroplasticidade então eu estou sabendo que o cérebro comanda o desenvolvimento do mundo a começar pelo desenvolvimento da pessoa então eu vou começar comigo mesma né fazendo com que esse livro seja a partir da minha experiência colocar temas do momento como esse tema de democracia o que que o que que vai estar nesse de democracia esse conjunto todo da minha experiência com o momento atual e com uma possibilidade perspectiva de futuro para a democracia então é isso que eu estou fazendo então não é mais carregando a carroça não quero mais carregar carroça eu quero viver mais perto da natureza e com descobertas com descobertas mais individuais e menos macro é um ciclo existencial também a senhora fala de ciclos né econômicos e políticos é um ciclo existencial é quem lê o Antônio Damásio sabe bem quando ele escreve ali o ser sentir saber né é é nessa é nessa linha nessa cadência então eu sou eu sinto né deixa eu ver o que que eu posso dizer que eu sei bom governadora obrigado obrigado e parabéns pelo seu legado pela sua história eu que agradeço na verdade esse espaço que é um espaço que tem um nome próprio e que quer dizer exatamente isso um outro olhar obrigado o programa na íntegra vai estar nas nossas redes sociais então quem nos acompanha na Band vai lá para as redes sociais vai poder acompanhar mais partes da entrevista com a governadoria da Cruz nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição até lá bom final de semana Outro Olhar Apresentação Kleber Benvenu Kleber Benvenu